Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um redescobrindo a música edição extra, quadro esse que vai ao ar aos sábados Onde eu abro meu acervo fonográfico particular e compartilho, seja uma coletânea, uma trilha de filme, uma trilha de novela ou seja um disco diverso E essa semana vamos com o LP Country Music Lembrando aos amigos, gostaram desse tema relacionado a história, a antiguidades e ao colecionismo? Se gostaram e quiserem ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações Se gostaram do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta Esse é o LP Country Music, que são 51 super sucessos da música country norte-americanas Interpretado pelo The Midnight Rambles E esse disco é lançado em 1989 pelo selo Som Livre E ele é o 407-0001 Esse disco aqui foi um disco que na época eu comprei por 50 centavos, isso há muito tempo atrás O primeiro disco de música country que eu comprei Porque o LP da Lee Jeans Eu costumo não contar porque já era do acervo do meu pai E sim, esse disco aqui é da Malboro Lembrando aos amigos, fumar faz mal à saúde E é proibido para menores de 18 anos Aqui nesse disco nós temos 51 super sucessos da música country E os fonogramas são gentilmente cedidos pela RGE Na ficha técnica nós temos Toninho Paladino A produção é Do Hélio Eduardo Costa Manso E do Reinaldo B.brito E Luiz Carlos Mauli Gravação Estúdios Reunidos São Paulo O técnico de som é o Renato Mazieiro E o Eli Bon Tempo A mixagem é do Reinaldo Mazieiro E a faixa country music Nucknam e o Dor Foi gravada no nosso estúdio em São Paulo O técnico de som e mixagem é o Carlos Alberto Do Tiveller Arranjos de Hélio Eduardo Reinaldo B.brito E Luiz Carlos Mauli Vocais é da Vivian Christian Carlos Roberto Marques Raul Carezato H.eduardo O cor é da Maria Amélia A bateria é da Maria Amélia Vivian Carlos Roberto E Christian A bateria é do Antônio Carlos Abreu E o Alberto Nicole Júnior O baixo fica a cargo de Humberto Carezato Sobrinho E o Fernando Dutti De Dávila né Banjo é o Reinaldo Brito As guitarras ficaram a cargo do Reinaldo Luiz Carlos Luiz Marcelo Cagiano A Steel Guitar Angelo Apolônio Ou O Polly A Slide Guitar do Reinaldo Brito Piano Acústico É o Hélio Eduardo E o Sérgio Sá E o Marcão O Piano Elétrico É do Sérgio Sá O Sérgio Sá Abreu Na verdade O Nicole Mauli H.eduardo O Vocalder É do Carlos Roberto Dos efeitos sonoros Na verdade É do Reinaldo Maziero E o Maluli A música The Magnificente Seven Produzida pelo Marshmello A guitarra é do Ricardo O baixo é do Pedrão Bateria é do Mário Lúcio Teclado do Fernando A capa e a contra capa É do Léo Brunet Publicidades Limitadas A foto é do James Brandy E do Felipe E da Felipe Morris Copyright E esse disco aqui Ele é um relançamento E a sua numeração Anterior com a mesma denominação Foi Quatro Quatrocentos E quatro Não Quarenta 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 e sete Meia um Eita É que nessas letrinhas É meio complicadinho Mas vamos para a execução Das faixas do disco Quarenta e sete 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. It's like a river As dark as it is deep Night after night The past lives in And gathers all my sleep My days are just an endless stream Of empty arms to meet Built only by the fleeting Moments of her memories Sweet memories Sweet memories When you're down In trouble And you need a helping hand And nothing Oh, nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be there Too bright enough Even your darkest night You just called off my name And you know wherever I am I'll come running Oh, yes, I will see you again Oh, baby, don't you know about Winter, spring, summer, the fall Oh, yes, all you got to do is call And I'll be there Yeah, yeah, yeah I woke up this morning Realized what I had done I stood alone I stood alone In the cold grey dawn Knew I lost my morning sun I lost my head And I said some things Out comes the heartache Now comes the heartache That the morning brings I know I'm wrong I couldn't see I let my world slip away From me So, hey Did you happen to see The most beautiful girl In the world? And if you did Was she crying? Crying Hey If you happen to see The most beautiful girl That walk out on me Tell her I'm sorry Tell her I'm need my baby Oh, won't you tell her That I love her It was the third of June And I was asleep It's just a day I was out shopping Cotton And my brother Was bailing hay And I didn't tell her Stop and walk back To the house to eat Walk back to the house to eat And mama hauled out The fact that I remember To wipe your feet And I just said I got some news This morning From Chuk-Tiree From Chuk-Tiree Today Billy John McCallister Jump off the Teller Hatchery Whispering Whisperin' Why you cut on Near me Whisperin' So no one can He'll never leave me This little whisper Seems to share me Oh, I know it's true There's no one near That you whisper Whisperin' Why you'll never leave me Whisperin' Why you'll never leave me Whisperin' Say that you believe me Whisperin' That I Love you Whisperin' That I Love you You I Love you I Say that you 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 I Heb What's A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. I hear you singing in the wild I can hear you through the wild And the wish that the lion Is still on the line Oh, Bernadine Oh, 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 Bernadine I can tell by the different law you change You're better go shape, shape your ring And I'm in shape for Bernadine 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 Come with me now in a rock-propelled machine We'll come home right away I'll track the stars just a little beside our Shangri-La And there I'll stay with Bernadine And there I'll stay with Bernadine And there I'll stay with Bernadine I've been all around this great big world to Paris and Toronto And I've never found a place that I could really call my own But there's no place where I know the sun is shining endlessly And it's calling me across the sea So I must get back to San Bernadine Oh, I'm looking for some 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 Bernadine Help me find the party Tried to get in touch with me She could not leave her number But I know what place to call Cause my anchor took the message And he rolled it on the wall In the Black Lives Matter Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música I'm coming home, I've done my time Now I've got to know what isn't, isn't mine If you receive my letter telling you I'll soon be free Then you know just what to do if you're still on me If you're still on me I'll tie a yellow ribbon round the old tree It's been three long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old tree I'll stay on the bus, forget about us, put your plan on me If I don't see a yellow ribbon round the old tree Hello Mary Lou Goodbye heart Sweet Mary Lou, I'm so in love with you I knew Mary Lou We'd never part So hello Mary Lou, goodbye heart You passed me by what sunny day Plashed those big brown eyes my way And who I want of you forevermore Now I'm not one that gets around Swim my big step to the ground Until I never did with you before Hello Mary Lou Hello Mary Lou Goodbye heart Sweet Mary Lou, I'm so in love with you I knew Mary Lou We'd never part So hello Mary Lou, goodbye heart So hello Mary Lou, goodbye heart So hello Mary Lou, goodbye heart E aí amigos, esse foi o LP Country Music 51 super sucessos da música country norte-americana Lançada em 1989 pelo selo Som Livre Gostou de conhecer mais a coletânea? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações Marquem todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho Quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos Como esse é a plataforma É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado Gostou do que acabou de ouvir? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal E a distribuição do nosso conteúdo pela plataforma E assim como a sua inscrição é gratuito Você não paga nada e nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos seu like? O Youtube não determina a função dislike Mas é só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado por assistir mais a transmissão no canal De quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão E tchau